Fala pessoal, no vídeo de hoje vocês vão aprender o que é a Metamex, para que serve e como instalar. Está preparado para mais um tutorial? Então vem comigo! Bom pessoal, a Metamex é uma carteira digital que é usada para interagir com a rede Ethereum, ou seja, com a blockchain Ethereum. Ela permite que seus usuários consigam acessar as suas carteiras por meio de uma extensão do seu navegador, ou até mesmo com o aplicativo do seu celular. Com a Metamex, pessoal, vocês podem comprar, vocês podem vender, vocês podem negociar e também emprestar suas criptos. Além disso, a Metamex serve para interagir com os aplicativos descentralizados, os famosos DApps. E com a Metamex, vocês conseguem navegar, interagir com protocolos e trocas de file. E assim você pode conectar o seu Metamex com vários sites, como a PancakeSwap, como a AV, a UnixSwap, OpenSea, com muita facilidade e segurança. E eu vou mostrar aqui na prática com vocês, como que vocês conseguem baixar e instalar a sua Metamex de forma segura, simples e bem rápido aqui para vocês. Então vamos lá colocar a nossa mão na prática aqui, para mostrar como que funciona. Mas antes pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, já deixa o seu like e já se inscreve aqui no nosso canal, para que você não perca aí nossos conteúdos que a gente faz com muito carinho aqui para vocês. E também pessoal, pega essa setinha que está aqui desse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem para ajudar a gente a levar esse conhecimento para mais pessoas. Então vamos lá né pessoal, vamos começar aqui o processo de baixar e instalar aqui a Metamex. No site aqui da Metamex, pessoal, a gente pode clicar aqui em cima em Downloads ou aqui embaixo, baixa agora, beleza? Vou clicar aqui em Downloads, temos aqui três opções, o Chrome, para os aplicativos iOS ou para os aplicativos Android. A gente vai aqui para instalar a Metamex para Chrome, aqui a gente vai usar no Chrome. Adicionar a Metamex, ele pode ler e mudar seus dados a qualquer site. A partir do momento que você instala a Metamex no navegador do seu notebook, ele tem a permissão de mudar seus dados aqui, que vocês tem que ficar ciente disso. Vamos aqui adicionar a extensão, prontinho, a extensão já foi verificada, a gente já entrou automaticamente aqui na nossa Metamex. Então vamos começar aqui o processo de configuração. Comece agora. Aqui pessoal, existem duas formas para a gente configurar a nossa Metamex. A primeira aqui é se você já tem uma carteira, se você tem as palavras-chave escritas num caderno ou na folha que você guardou, você pode importar a sua carteira antiga para cá, nessa primeira questão. Na segunda é se você não tem nenhuma carteira, se você está começando a carteira do zero. No meu caso aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente vai criar uma carteira do zero, então a gente vai aqui criar uma carteira. Aqui está algumas informações e tudo mais, você vem aqui e concorda. E eu vou criar uma senha aqui para a Metamex. Vamos aqui, eu li e concordo com os termos, vamos criar. Prontinho, já criamos nossa senha. Aqui agora vai passar um tutorial para você, como você consegue proteger da melhor maneira possível a Metamex. Vamos aqui para a próxima e chegamos na parte mais importante que na hora de configurar a nossa Metamex, é a hora que a gente vai copiar aqui as palavras-chave. Porque no caso, se eu perder aqui a senha da minha Metamex, eu consigo redefinir. Ou se no caso eu quero importar uma carteira antiga para uma próxima carteira, se eu quiser instalar em outro aplicativo no meu celular, eu consigo importar essa carteira aqui somente copiando aqui as palavras-chave, as palavras de segurança. Então é muito importante que você pegue essas palavras-chave, anote em um carderno, se possível guarda aí no cofre, guarda no lugar onde que você consiga depois acessar. Se você perder essas palavras-chave, você nunca mais tem acesso à sua carteira. Não tem como você colocar o nome do seu celular para chegar a um código ou por e-mail, não é nada disso. Você tem que anotar as suas palavras-chave aqui para que você consiga redefinir a sua senha. Eu vou fazer aqui o processo junto com vocês. Vou clicar aqui em cima e apareceu aqui essas palavras-chave que eu tenho que memorizar na ordem certa, viu pessoal? Salvei as palavras-chave na ordem correta, agora eu vou para o próximo e agora eu vou colocar aqui as palavras-chave. Prontinho, depois que eu coloquei aqui as palavras-chave aqui na ordem correta, vou clicar em continuar. Parabéns, a minha Metamex está totalmente configurada, tudo pronto. Aqui eles passam aqui alguns tutoriais, tudo mais certinho para você. É bom você ler realmente tudo. Vamos apertar aqui no X. Prontinho, a nossa Metamex está totalmente configurada aqui no nosso PC. Como é a primeira vez que a gente está instalando aqui a Metamex, pessoal, não vai aparecer o símbolo da raposinha. O que vocês têm que fazer? Vocês apertem aqui nesse símbolo, vai aparecer aqui o desenho da Metamex. Vocês vão apertar aqui nesse pino, fixar. Prontinho, agora a sua Metamex está fixada aqui no seu navegador Chrome. Beleza? Então essa aqui é a nossa Metamex. Aqui em cima está o endereço da sua Metamex, então toda transferência que você for enviar para cá, você vai enviar através desse endereço aqui em cima. É só copiar, beleza? Primeiramente que quando a gente faz a configuração, ela só tem que a rede padrão, que é a rede Ethereum. E a gente precisa instalar outras redes aqui, pessoal, para que a gente consiga acessar outros aplicativos de Fai. Por exemplo, quando a gente vai acessar aqui a PancakeSwap, a gente tem que estar instalada aqui a rede Binance, a rede Binance Smart Chain. Para a gente acessar aqui a MME Finance, que é os aplicativos de Fai, a gente precisa da rede Chromos. Para a gente acessar a Balance, a gente precisa da rede Polygon aqui instalada. E eu vou instalar aqui para vocês rapidão aqui da forma manualmente, beleza? Para adicionar novas redes aqui, pessoal, é muito simples. Só a gente vir aqui em cima, aqui onde está escrito MindEther, a gente vem aqui e adicionar rede. E aqui a gente vai vir aqui no Childish, que é o site onde realmente a gente vai adicionar as nossas redes. Primeira rede aqui eu vou colocar a Kronos, vou conectar aqui a carteira. A MetaMex vai pedir para aceitar, eu vou conectar aqui. Prontinho, aqui conectei minha carteira. Agora a gente vai importar a rede Kronos para a MetaMex, a gente vai aqui novamente em conectar a carteira. Vamos aprovar, vamos trocar de rede. Prontinho, a rede já foi adicionada. A gente vai aqui na nossa MetaMex, você está vendo aqui que eu já adicionei outra nova rede, beleza? Vamos adicionar mais uma rede aqui novamente. Vou digitar aqui BNB, Binance, vou adicionar aqui a MetaMex, vou aprovar novamente, trocar de rede. Prontinho, já adicionei mais uma rede aqui na minha MetaMex. Já tenho três redes aqui diferentes. Vou adicionar mais uma rede, vou vir novamente aqui no site do Childish. Vou adicionar aqui a rede da Matic, então vou aqui escrever Matic e aqui eu adiciono a minha MetaMex. Vou aprovar novamente, trocar de rede. Muito bem, já adicionamos aqui várias redes aqui para a gente conseguir operar em aplicativos diferentes. A gente já tem aqui a rede Ethereum, a Polygon, Binance e a rede Kronos. Então, esse é o processo aqui de importação da rede para a MetaMex. Qualquer rede que você quiser, só aqui no Childish aqui, que eu vou deixar o link embaixo no vídeo, que você consegue adicionar as principais redes aí para a sua MetaMex. Cada site ou cada aplicativo vai operar em uma rede diferente. Vocês têm que ficar atentos a isso, beleza? Então, vamos voltar aqui para a nossa MetaMex. Então, eu estou aqui na conta aqui, vocês podem ver que eu estou na Matic. Eu posso vir aqui na Binance e eu posso vir aqui agora na rede Kronos. Eu tenho três redes aqui diferentes para mim operar e entrar aqui nos aplicativos DeFi. Para adicionar os tokens, pessoal, é muito simples. Basta você vir aqui em importar token. E aqui a gente vai vir aqui agora no site da Image Cap. E a gente vai copiar aqui o SDT, que no caso é o token que eu quero importar lá para a minha carteira. Então, vem aqui e copio o endereço aqui, no caso da rede Ethereum. Copio o endereço, vem aqui na minha MetaMex e vou que importar token. Vou vir aqui e colar. Prontinho, já vou clicar aqui e vou dar um próximo. Importar token. Prontinho, o token já está aqui disponível. Beleza? Vocês podem ver aqui que você já tem aqui o token disponível. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho um token. Para que se eu mandar aqui o SDT na rede Ethereum, eu consegui visualizar aqui o meu saldo. Se eu quiser adicionar token nas outras redes, pessoal, vai funcionar da seguinte forma. Eu venho aqui agora na rede da Polygon. E se eu quiser adicionar o SDT aqui na Polygon, vou fazer da seguinte forma. Tô aqui novamente no site da CoinMarketCap. Coloco o SDT. Vamos pesquisar. E aqui aparece aqui os contratos. Então, eu vou ter que pesquisar aqui o SDT. Então, aqui está escrito Polygon. Vou copiar esse endereço. Vou vir aqui novamente na MetaMex e vou importar o token. Vou CTRL V. Vou copiar. Então, eu vou adicionar o token e importar token. Pronto. Já tem o token kit, o SDT aqui na minha rede da Polygon. Se eu quiser adicionar aqui um token na rede da Binance, eu venho aqui novamente na rede da Binance. Venho aqui na CoinMarketCap e pesquiso ADA. No caso, se eu quiser compartilhar aqui. Então, eu venho aqui e copio. E vou aqui na minha MetaMex. E vou importar token e colo aqui de novo. Adicionar tokens. Pronto. Já tem um token kit da Adacardano. Se eu mandar aqui Adacardano na rede da Binance, eu consigo visualizar meu saldo. E na rede kit da Kronos, se eu quiser importar aqui um token de USDT, por exemplo. Se eu quiser mandar o SDT para a rede Kronos, eu escrevo aqui novamente o SDT. E eu clico aqui em cima. E aqui eu pesquiso aqui o endereço da rede Kronos. Vou pesquisar aqui embaixo. Embaixo, vou descer, vou descer. Vou descer. Aqui embaixo está escrito Kronos. Eu vou copiar. E vou novamente aqui na minha MetaMex. Vou importar o token. E vou colar. Vou importar o token. Pronto. Já tenho aqui o token já disponível. Se eu quiser mandar aqui o SDT para a rede Kronos, eu já consigo visualizar o meu saldo. E a partir disso, pessoal, está prontinho aqui. Se você quer visualizar aqui os dados da sua conta, você vem aqui em detalhe de conta. E aqui está o endereço ou o QR Code para que você consiga mandar aqui essas criptos ou tokens para você negociar na sua carteira. Então, pessoal, o processo foi esse. Foi bem simples. Espero ter ajudado vocês aqui em mais um tutorial aqui na prática, mostrando para vocês como que funciona. E agora vocês podem seguir esses mesmos passos que você consegue configurar, instalar da maneira certinha, configurar seus tokens e adicionar novos tokens ou adicionar novos rates para que você consiga navegar nesse mundo DeFi, nesse mundo dessas criptomoedas para você negociar, emprestar ou enviar suas criptomoedas ou tokens da melhor forma possível e com tranquilidade que você só encontra aí utilizando a MetaMex. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E me deixem aqui nos comentários qual que é a sua dúvida. E me sigam, pessoal, lá no Instagram, que eu também produzo conteúdos todos os dias que a gente pergunta lá para vocês. Vocês podem mandar aí as suas dúvidas lá no direct. A gente troca aquela ideia. E não se esqueça de deixar o like se você gostou desse vídeo. Um grande abraço a todos. Um beijão. O meu nome é Antônio Neto. E até o nosso próximo vídeo do nosso canal. Tchau!